O que vocês acham da fantasia de vocês? Eu tô achando a minha ótima de Cleó... Eu tô achando a minha ótima de Cleó... Eu tô achando a minha ótima de Cleó... Porque eu nunca tinha me fantasiado assim... Ano passado eu me fantasiei de dançarinha de cantor Esse ano eu tô de Cleó... As pessoas meio que quando me veem não me reconhecem... Mas eu tô adorando! Eu também tô gostando, primeira vez acompanhando, convidou... Tá sendo muito legal, tô gostando É legal, tudo mais... Gostei, foi muito bom! Eu tô achando...